Olá pessoal! A minha dica é pra você que quer abrir um negócio e precisa saber como conseguir o seu primeiro cliente. Você passa por essa dificuldade? Então presta atenção nas seis dicas que eu preparei pra você, tá? Dica 1. Defina bem o perfil do seu público. Quem são as pessoas que compram esse tipo de produto ou serviço? Quais as necessidades? Por que esse produto ou serviço é importante para essas pessoas? Elas são pessoas físicas ou são pessoas jurídicas? A o público pra saber como encontrá-los. Dica 2. Faça degustação. Degustação não é só pra quem vai vender produtos alimentícios não, tá? Pra você que tem um produto ou serviço significa aproximar esse produto ou serviço dessas pessoas pra que elas possam testar, experimentar e aí a chance de vender aumenta muito. Dica 3. Faça parcerias. Quais são as empresas que vendem pra esse mesmo público? De repente essas empresas podem divulgar, dar um desconto especial pra esses clientes e isso vai facilitar bastante. Dica 4. Busque indicações. Na sua rede de contatos, quem são as pessoas que podem de repente indicar sua empresa pra outras empresas ou outras pessoas pra poder comprar? E a 5. Tenha um site. Mas não é só fazer um site. Hoje tem várias possibilidades de você criar um site gratuito, mas organize o seu site pra que quando o cliente digitar a palavra-chave nos buscadores, o seu site apareça nas primeiras páginas. E a dica 6 é comece a postar conteúdo nas redes sociais que os seus clientes estão. Então poste dicas, comentários, coloque curiosidades, faça vídeos e tudo isso você também pode ainda patrocinar. Então preste atenção nessas dicas. Se você quer saber um pouco mais, venha fazer os cursos com a gente. Ligue no nosso 0800 5700 800 e no nosso site sebrae.com.br tem muitos outros conteúdos pra vocês aproveitarem, tá bom? Até lá!